Fala senhores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Apotecário, seu canal exclusivo de perfumaria de nicho no Brasil, o primeiro e maior canal e referência mundial na perfumaria de nicho. Aqui você vai encontrar tudo quanto é marca da perfumaria de nicho, desde os fundões dos rincões europeus até as marcas mais tradicionais da França, como Parfums de Mali, marcas italianas como a Serjof, Mancera, Montalha, entre outras marcas desconhecidas, marcas que ninguém está falando no globo, tá? Eu faço questão de trazer aqui, sendo hype ou não, e hoje eu trago um perfumaço, eu fiz o vídeo em primeiras impressões, esse vídeo deu muitas visualizações, tá? Realmente o primeiro a trazer, a cobrir a resenha do Altair, e hoje eu trago aqui com frasco, né? Eu falei que ia virar frasco no vídeo, Altair da marca Parfums de Mali, tá aí, ó. Eu elegi como meu segundo preferido porque é um perfume doce, mas ele é masculino, tá? Eu vou contar as notas pra você agora do perfume, mas antes de contar as notas eu vou mostrar a apresentação do frasco, apresentação aí bonita, você vê, né, padrão da Parfums de Mali, né, o cor aí meio que marrom ou laranja ou meio que abóbora, é frasco muito pesado, a tampa muito pesada, conforme é os frascos da Parfums de Mali. Eu já cobri praticamente todas as fragrâncias da Parfums de Mali aqui no canal, inclusive fiz um top recentemente que eu vou deixar aí no iCard, tá? Bom, vamos às notas desse queridão aqui, notas principais é canela, cardamomo, flor de laranjeira, pegamota, as notas médias, baunilha, bourbon e elemi. Notas básicas é o praliné, almíscar, ambroxan e madeira guaiac, tá? Hoje, quando você quer um perfume sofisticado para um homem, você tem que entender o seguinte, corre atrás da nota de cardamomo, aonde tem nota de cardamomo eu não erro, tá? Aonde tem vídeo em perfumes como Clive Christian, X e outras fragrâncias mais elogiadas, esse é um ingrediente incrível e maravilhoso. Os homens são muito elogiados pelas mulheres com esse tipo de perfume, quando tem o cardamomo, tá? Ou em toda a fragrância, ou em parte da fragrância, ou até mesmo como ingrediente dentro do perfume, porque é uma especiaria fria, muito sofisticada e muito elegante para os homens, que é o ingrediente de cardamomo, tá? E aqui também a Parfums de Mali pega, ela faz uma varredura no cardamomo, que assina como um perfume masculino e faz uma varredura no pralinê, que, vamos dizer, é uma das notas aí que muitas perfumarias estão fazendo os perfumes, que a nota de pralinê, ela é muito gostosa, ela é doce, né? Então aqui você tem um perfume, claro, tem baunilha, tem resina, tem elemia, um perfume resinoso, masculino, resinoso, masculino e doce, né? Um perfume, ah, eu gosto de perfume doce, eu gosto de perfume doce, mas eu quero um perfume masculino, um perfume de homem, aquele perfume cheiroso para chegar chegando, aquele cheiro de homem, mas é adocicado, intrigante, um perfume que vai me render elogios, vai chamar atenção, né? Para conquista, para conquistar alguma mulher, para, 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 até mesmo para levantar a minha baixa autoestima, né? É levantar aí o meu moral, esse perfume, gente, é um perfume fácil para comprar cegas, todo mundo vai gostar desse perfume, se tem um perfume de Marley para comprar cegas ou no Blight, é esse perfume, tá? Incrível, incrível, ele começa com essa explosão adocicada com cardamomo, nada de madeiras ou fumaças por aqui, como em Altane, tá? Aqui é um perfume totalmente diferente, tá? É um perfume para agradar, um perfume que vai ornar muito bem com traje formal, semi-formal, até mesmo com um sapatênis e uma calça e uma camisa mais ou menos social, tá? Não é um perfume tão formal assim, mas você pode usar ele para eventos formais, porque ele tem elegância, ele tem requinte, ele tem classe e ele tem sofisticação. Essa é a resenha definitiva de Altair da Parfums de Marley. Essa nota de baunilha e praliné junto com elemi começa a se destacar mais no perfume, dando um combo maravilhoso, doce e resinoso. Vocês não têm ideia, nada de nada aqui enjoativo, tudo na medida, tudo perfeito. Sabe aquele perfume, nossa, que perfume, vocês, eu não sei se vocês viram a primeira impressão desse perfume que eu fiz, eu fiquei assim abismado, fiquei maravilhado. Eu vou deixar aí no arcade para vocês dar a primeira impressão. Então assim, é um perfume muito fácil de agradar, me cativou muito, e é por isso que a minha nota para esse perfume aqui, a nota definitiva, eu vou dar aí um 12 de 10 para Altair, da marca Parfums de Marley. É um perfume que vale muito a pena, é um perfume fácil de agradar, e você pode comprar inclusive as cegas, porque é um perfume fácil para dar blind, tá bom? A minha nota é 12 de 10. Se você quer adquirir esta fragrância, eu vou deixar o link da parceira do canal aqui, tá? Muito elogiada, inclusive, a parceira do canal, muita gente recebendo os seus produtos, tem comentários lá, tem inclusive contatos por WhatsApp. Se você quiser, chama eles lá, encomendar algum perfume raro, por exemplo, um Arrê de Le Dore, um perfume assim, bem diferenciado, por exemplo, das marcas EBK, enfim, algum exclusivo da Cherjoff, ou perfumarias mais exclusivas como Henry Jacks, né? Essa marca francesa, você pode ir lá, fala com eles também, que eles fazem a encomenda para você, tá bom? Do perfume, com um valor não estratosférico, tá? Valores justos, então, entra no WhatsApp, que eu vou deixar aqui, ou no link do canal, para adquirir essas fragrâncias, tá bom? De toda a perfumaria de nicho, tá? E se você quer também saber sobre o mundo da perfumaria de nicho, eu tenho um curso, tá? Esse curso, ele é pago, ele não é gratuito, porém, o valor que lhe custa e o que você vai aprender sobre a perfumaria de nicho. Gente, são mais de 10 anos falando sobre a perfumaria de nicho no Brasil, em blogs, isso e aquilo, e você vai ter um curso maravilhoso, inédito, que eu não falei em nenhuma rede social, tá bom? Vou deixar o link do curso também na descrição do vídeo. Altaí, Parfumas de Marli, resenha definitiva, vai ficando por aqui. Um abraço perfumado, fui, tchau, tchau.